Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos Coelhinho da Páscoa que coelho tem Azul, amarelo e vermelho também Azul, amarelo e vermelho também Ovo, dois ovos, três ovos Hoje vamos aprender três ideias de Páscoa, certo? Reciclando Vamos aprender a reciclar, a reduzir e a reusar Recicle, reduza, reuse Rolinho de papel higiênico Ou rolinho de toalha de papel Só é medir e cortar Como esse de papel higiênico que eu tinha, tinha escrita Foi o que eu fiz Eu pintei Olha só a caixinha que linda Vocês vão pegar Olha como fica linda Vocês vão pegar um molde de coelhinho Do desenho que vocês quiserem Da Páscoa E vão colocar aqui E vão riscar Risca o molde, né? Faz o risca E vai cortar com a tesoura de ponta fina Usei o durex decorativo Usei o durex decorativo E um pouquinho de chocolatinho Coloquei no saquinho pequenininho e usei um pouquinho de chocolatinho Esse daqui, como eu falei, eu pintei porque tinha escrita Eu pintei, botei o durex decorativo Botei três ovinhos desse no saquinho Coloquei dentro E coloquei esse lacinho Olha que lindo que ficou E aqui foi feita com um rolo de toalha de papel Foi esse aqui Certo? Coloquei chocolate dentro Chocolate pequeno Fiz essa decoraçãozinha aqui De um pedacinho de emborrachado Um pedaço de EVA E decorei também com o durex decorativo aqui Pronto, ficou essas duas caixinhas lindas Tá vendo? Que fofa Fiz essa cestinha aqui de caixa de suco Pode ser feita com caixa de leite Coloquei chocolate dentro Olha que fofa Essa outra aqui Olha que linda Coelhinho mergulhado no chocolate É uma bolinha de isopor Usei um pouquinho de emborrachada E os pedinhos fiz de garrafa E aqui é um copinho de pudim Eu pintei Era transparente Eu pintei de esmalte É isso aí, gente Minhas ideias de Pásco é essa Porta aí a minha página também no Facebook Se gostaram, dá um like no vídeo, tá? Se inscreve no canal Pra ficar por dentro dos próximos vídeos que eu vou postar Tá ok, meus amores? Beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau De olhos bem grandes De pelos pepinhos De orelhas bem grandes Eu sou coelhinho Sou muito assustado Porém sou guloso Por uma cenoura Eu fico maioso Eu sou coelhinho Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto